TG legal, olha o toque rapaz, beleza pura mano, partiu, levou, olha o drible, cortou legal, tentou o corte, foi pra cima, olha, bom! E aí, fala galera, beleza? Bernardo aqui, seja bem-vindos a mais um vídeo no canal. E galera, no vídeo de hoje, estamos de volta com o Bruno Raul Estrelato aqui no PES 2018 pra vocês. Galera, agora é 7 horas da manhã, levantei pra dar uma relaxada na cabeça aqui com a minha namorada e o meu cunhado. E eu estou tentando de verdade escolher o meu novo time. Eu ainda estou na dúvida se eu vou para o Corinthians ou se eu vou para o Boca Júnior. Eu ainda não sei qual time escolher. Então eu peço muita ajuda de vocês, eu quero ver todo mundo comentando. Então ajudem o Bernardo a escolher o seu próximo time, porque agora temos um gol direto para o Brasil, aonde vamos jogar pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Serão 5 jogos, bora focar primeiramente agora na seleção brasileira. Temos que conseguir a vaga para a tão sonhada Copa do Mundo. E na volta decidimos qual será o próximo time de Bernardo Júnior. Bacana? Vamos lá então. Bom galera, então a escolha do próximo time é de vocês. Mas antes quero mostrar para vocês o meu histórico de clubes. Já joguei no Palmeiras, no Havaí e o legal é que eu estou já há um bom tempo na Europa. Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique e a Juventus. Será que está na hora de voltar para o Brasil? E é agora que vamos ter que carimbar o passaporte para a Copa do Mundo, beleza? Vamos lá. Primeiro jogo fora de casa contra o Chile. Partiu! E bora para o jogo! Eu sou o Milton Leite, estou acompanhado aqui de um velho companheiro de transmissões. O jornalista e comentarista Mauro Betting. Pronto para mais uma transmissão, Mauro? Olha Milton, que prazer que é estar com vocês. Eu estou pronto e tenho certeza que você também está para mais um jogaço de futebol. Olá meus amigos, estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. Amigo ligado no futebol, iremos acompanhar agora o jogo entre Chile e Brasil. Contem-me, o público fique... Então, vamos lá. Em pé para ouvir o hino de Portugal. Todos de pé para... Apita o árbitro, rola a bola, está valendo. E vamos lá, galera. O capitão da seleção brasileira, Bernardo Gini, está em campo. Vamos lá. E temos que determinar logo a nossa classificação para as eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Vamos para cima deles e seja o que Deus quiser. Avião parada, Zé Roberto perdeu, tocou no Moya, tocou ali no paredes, tentou a batida para o gol. Está na hora da seleção brasileira reagir. Já tem alguns jogos e a gente não consegue marcar algum gol. Lançamento na frente, a cabeçada. Bora, Bernardo Júnior. Põe para correr, protegeu, voltou o jogo, tentou o corte, protegeu, foi para cima, tentou o drible. Vai, Bernardo Júnior, leva para a perna esquerda, só bater lá no cantinho. Tem que chegar Bernardo Júnior para cima deles, leva, tocou no meio. Paredes, deu um drible lindo em cima do Thiago Silva, pegou tranquilo o goleiro de novo. E a punha para correr, Bernardo Júnior, vira o jogo, só domina, vai para cima, não ganha uma, velho. Mas não ganha uma, mano. Beleza, partiu o Bernardo, tocou atrás, não tem como passar não. Belo, passe na frente, Bernardo Júnior. É só bater de primeira. Boa! Agora fica chupando o dedo aí, ó. Bernardo pega a bola, já chega 2, 3 para tomar a bola dele. Olha o toque, bateu de primeira, hein. Valeu, Neymar. Olha que toque lindo. Que tabela linda para o Neymar. Partiu, foi para cima, tentou o corte. Olha o toque. Estou passando de novo o Bernardo Júnior para fazer mais um, para fazer mais um. Bernardo Júnior de trivela no cantinho. Que dupla incrível, mano. Que que é isso, velho? Olha o chute de trivela. Apita o árbitro, fim de jogo. Ganhamos de 2 a 0, dois gols do Mito Bernardo Júnior. Gol importante para recuperar confiança, né. Estava faltando confiança na seleção brasileira. Vitória fora de casa? É importante. E galera, para ficar melhor, a gente não perde. Ou seja, a gente é líder. Uruguai ganha, rapaz. Olha, Uruguai, mano. Paraguai ganha o jogo, Equador ganha. E agora estamos na liderança com 25 pontos. Uruguai está em sétimo com 18 pontos. Ainda tem chance de ir para a Copa do Mundo. Bora lá. Bora lá para mais um jogo agora contra a Colômbia. Fora de casa não é fácil, porém, temos a confiança de volta. E a seleção brasileira volta a me dar. Partiu! E bora para o jogo. Saída de bola errada, saída de bola errada. Tacou a cabeçada Moreno. Ramírez pela ponta. Tentou o corte, tocou no meio, bateu para o gol. Na traga. Pega a bola, que beleza. Passa, vai para cima. Tentou o toque na frente para Neymar. O cabuloso fazer o gol! Que jogada foi essa? Se liga na jogada, mano. Olha o Neymar pedindo a bola. Olha o toque de bola para Neymar marcar o gol. Já vem o Moreno. Recebeu no Gutierrez. Voltou o jogo atrás. Perdiu e joga lá na ponta, hein? Lançou para Moreno. Bora, Zé Roberto. Tocou pelo meio. Voltou o jogo. Gutierrez bateu para o gol. Sobrou no maluco. Lança em nós, Neymar. Lança em nós, Neymar. Bernardo Júnior. Cabeçada para o gol. Só não pode deixar empatar o jogo. Virou o jogo na ponta para Dias. Vem levando. Tentou o lançamento. A cabeçada. Tira, 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 tira. Ramírez ainda insiste na jogada. Sobrou. Lá vem a Colômbia. Tentou o chute. Meu pai do céu. É pressão. Olha a batida de novo. Bernardo Júnior volta. Tocou no Neymar. Habilidoso o Neymar. Habilidoso o Neymar. Protegeu. Perdeu. Perdeu a bola. Nossa, é muito sortudo esse time, cara. Olha o que acontece, velho. Não é possível, mano. Mais um contra-ataque. Tocou. Vem pelo meio. Tocou na frente. Chute tão legal. Bora, Neymar, é nóis. Bora, Neymar. Partiu. Bernardo vem trazendo. Olha o toque lá na frente para Neymar Júnior. Bernardo está lá na frente. É só virar o jogo. Toca aqui Neymar Júnior. Aê, galera. Fim de jogo. Vitória de 1x0. Gol de Neymar. Melhor jogador em campo. Jogou para caramba o Neymar. Sem dúvidas. E conseguimos mais uma vitória para isolar na liderança da Copa do Mundo aqui. E agora deu ruim para o Uruguai, velho. Perdeu de 4x1. A Argentina empata. Não é legal. Bolívia 3. Brasil ganha. E o Equador ganha de 3x1. A gente é líder isolado com 28 pontos. A diferença é de 5 pontos para a Argentina. E o Uruguai em sétimo ainda. Dezoito pontinhos. Dá para chegar. Tem muito jogo ainda. Galera, estamos mandando muito bem. Dois jogos, dois gols e uma assistência. Agora contra a Bolívia, dentro de casa, no Maracanã. Bernardo Júnior tem que brilhar. Vamos lá para mais um jogo. Partiu. Conseguiu fazer o drible. Ganhou a jogada. Ganhou a jogada. Tocou atrás pelo meio. Pode pintar o chute aí, ó. Pode pintar o chute aí agora. Vai, 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 vai aqui. Não, velho. Toca em mim, velho. Olha o lançamento na frente. A cabeçada para o gol. Salva mais uma. Bora, Bernardo Júnior. Criando a jogada. Para cima. Driblou. Deixou para trás. Limpou de novo. É 2. Bora, 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 bora. Se der espaço, não se faz. Se der espaço, bate para o gol. Preferiu tocar Bernardo Júnior. Que vem chegando. É o Malco. Chutou no cantinho para o gol. Não é o Malco, não, cara. Olha quem. É o Leonardo Moura. Será que é o Léo Moura, velho? Está aí, velho. Bernardo Júnior criou a jogada. Não foi fominha. Levou e tocou. Pediu. É só fazer, meu garoto. Bateu no cantinho. Protegiu legal. Olha o toque, rapaz. Beleza pura, mano. Partiu. Levou. Olha o drible. Cortou legal. Tentou o corte. Foi para cima. Olha a bomba aqui. E golaço. Mas que golaço, velho. Olha o que o Mito faz, cara. Cortou. Foi para cima. Cortou de novo e bateu para o gol. Muito jogo ainda. Tem muito jogo. Só volta. Ixi. Tocou. Lançou na frente. Olha a cabeçada no cantinho. Virou o jogo na frente. Lá vem o Dias. Tentando diminuir a Bolívia para cima. Vem com tudo. Tocou pelo meio. Lançou na frente. Quem sobe? Thiago Silva. Batida para o gol. Olha, limpou. Chutou no cantinho. Salve o goleiro. Bora lá, juizão. Termina logo o jogo. Será que dá tempo de fazer alguma coisa? Pediu o Bernardo Júnior. E apita o árbitro. Fim de jogo. E conseguimos a classificação com duas rodadas de antecedência aqui nas eliminatórias da Copa do Mundo, cara. Com certeza foi uma das estrelas aqui da seleção brasileira. Neymar Júnior em campo. Não entrou no primeiro tempo por algum motivo. Não sei qual é. Galera, o Uruguai ganha. A Argentina ganha. A Venezuela ganha. O Uruguai sexto. Precisa de mais uma vitória para conseguir a classificação. Por enquanto, Brasil, Argentina, Equador, Bolívia e Paraguai. E Paraguai estão na Copa do Mundo. Faltam dois jogos para terminar as eliminatórias. E eu não vou jogar. Eu vou simular até mesmo porque a gente já é líder. Não tem como ninguém passar a gente. Eu não vou perder meu tempo, né? Bora simular o primeiro jogo aqui. Galera, a Argentina empatou com o Uruguai, velho. Esse resultado não é bom para o Uruguai. O Paraguai ganha. O Equador ganha. E o Peru ganha. Por enquanto, o Uruguai está em sexto ainda. A gente é líder isolado em primeiro. E o Chile lá em último. Galera, na verdade, faltam ainda mais dois jogos aqui nas eliminatórias. Bora simular contra o Peru fora de casa e ver se o Uruguai vai conseguir imitar, hein? Não é possível, cara. O Uruguai perde de 4x0. Isso não é legal. A Argentina também perde. O Brasil empata com o Peru. E o Uruguai afunda ainda mais. E agora, vamos lá para a última partida das eliminatórias e conhecer os times que irão para a Copa do Mundo, hein? E a gente ganha de 4x0. A Argentina ganha e o Uruguai empata com a Bolívia, mano. Com certeza surpreendeu na última rodada. O Peru também ganha. E quem vai para a Copa do Mundo é o Brasil, a Argentina, Equador, Bolívia e o Paraguai. O Uruguai ficou de fora. Bom, galera, então é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado. E agora só depende de vocês para escolher qual será o próximo time de Bernardo Júnior. Corinthians ou Boca Júnior? Não sei. Essa escolha é de vocês. Tem votação no Facebook. Tem comentário lá no Facebook. Comenta aí embaixo que no final eu vou somar tudo e vou escolher o próximo time de Bernardo Júnior baseado nos comentários de vocês. Beleza? Não esqueça do like, se inscreva no canal. Muito importante você se inscrever para não perder os próximos vídeos. E me siga no Instagram. Eu estou respondendo geral no Instagram. Vai lá e me segue e manda uma mensagem. Quem sabe a gente troca uma ideia lá bacana. Muito obrigado. Um grande abraço, Bernardo. Valeu, falou e tchau.